Em pronunciamento na Câmara Federal, o deputado Assis Carvalho do PT falou sobre o clima de insegurança vivido pelos políticos no estado do Piauí. As mortes violentas e atentados ocorridos recentemente justifica a sensação de medo entre os parlamentares. Nós sonhamos em vivermos num estado pacífico, onde a gente possa ir e vir com um grau de insegurança e temos percebido que nos últimos anos estamos sofrendo este problema da violência e uma violência dirigida principalmente neste momento para a área política que tinha diminuído depois da prisão do Correia Lima e parece que essa coisa está voltando com muita força. A revista Carta Capital, publicada em outubro do ano passado, aponta o Piauí como o terceiro estado mais violento na questão de assassinato de políticos. O Rio de Janeiro e São Paulo ocupam as primeiras posições. A maioria dos casos é a nível municipal, principalmente com vereadores e prefeitos que não dispõem do esquema de segurança, como os governadores. Todos esses casos estão em apuração, são bem recentes e as investigações estão bem adiantadas aqui na Polícia Civil. Não há necessidade de nenhum elemento a mais que seja necessário para a elucidação desses crimes. Todos eles serão elucidados até com certa naturalidade. O aparato que nós temos, ele é mais do que suficiente. Todas as providências foram adotadas. Talvez as expectativas das pessoas é que se resolva coisa em dias quando, na verdade, a investigação, pelos fatos serem complexos, exige um pouco mais de tempo, de cautela, de atividade de inteligência, de outras medidas que dependem de outros órgãos, que não só o órgão policial. Então, talvez isso seja uma questão só de expectativa que se tem. Mas a certeza é de que esses casos serão elucidados. O deputado Assis Carvalho se coloca à disposição para ajudar no que o governo julgar necessário. Eu preciso saber qual é o nosso papel, de que forma a gente pode ajudar o Estado através da solicitação formal do governo do Estado para que a gente ajude a abrir os canais do governo federal no sentido de melhorar essa estrutura, de termos uma inteligência que possa acompanhar isso e, no caso dos fatos que venham a se consumar, que dê uma resposta o mais rápido possível à sociedade. É verdade. É verdade.